O concurso público, deixa eu falar um negócio pra vocês, não é a melhor coisa do mundo não. Levanta a mão de novo aí quem falou que quer fazer concurso pra Polícia Federal. Mano do céu, lá é assim, 3T tudo o tempo todo, não tem efetivo. Você vai pra fronteira, se você passar pra escrivão, você vai fazer o serviço de escrivão, o serviço de agente, o serviço de carregador e descarregador de caminhão, ainda vai voltar pra fazer o serviço de escrivão. Se você for agente, você vai trabalhar um turno atrás do outro. O carro vai estar sujo de lama, você vai trabalhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E sábado? Sábado não é folga. E domingo? Também não. E segunda? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É foda-se o tempo todo. A PRF não. Já trabalha um dia, folga três, é tudo respeitado, é tudo direitinho. A PF não, mano. A PF é o foda-se. Como é que você sabe? Meus alunos estão lá. E aí o que você tá fazendo? Trabalhando. Aí você liga depois, o que você tá fazendo? Trabalhando. Que hora que você dorme? Trabalhando. Os moleques não tem vida prática. Ou seja, pergunta quem quer sair. Ninguém quer sair. E são os mais grossos que têm. São os melhores. Quando eles vêm no podcast, não tem um manso. Nenhum manso. A vida fez essa molequeira grossa, cascuda. Molequeira tá no meio do mato, porra. Muitas das vezes não é o que vocês querem. Pra que vocês vão pra lá? Faz concurso pra Polícia Rodoviária Federal, porra. Não entra no show com o ingresso errado. Ah, eu quero cuidar da minha família. Foca na rodoviária. Ah, eu quero ficar três dias em casa. Foca na rodoviária. Ah, porra, eu quero ir pro mato. Foca na PF. Olha os caras do Nepom aqui da fronteira. Alguém deve conhecer alguém do Nepom. Mano, eles... É 24 horas, eles ficam num plantão com outro cara, depois emenda do outro, aí dá preguiça de ir pra casa e volta pra trabalhar no mesmo dia. Eles vêm aqui do depoimento. Galera aqui que circula com a gente sabe. Então, se vocês optarem em fazer isso, vocês não vão ficar ricos. Até dá, né? A gente provou ali que o grupo ficou rico. Mas quanto tempo pra juntar dinheiro? Um tempão. Um tempão sem comprar um carro zero. Um tempão sem comprar casa. Aluga um apartamento pequeno, decora ele, mete um ar-condicionado pra ter um conforto. Não arruma um penduricalho de merda do lado. Não vá arrumar uma mulher merda. Não vá arrumar um homem merda. Vá arrumar uma pessoa que tenha cognição com você pra você ter os cinco eixos organizadinhos. Aí, vocês têm que começar a criar agora que vocês estão no poço. Agora que vocês são jovens. Mas vocês vão ficar mais velhos, galera. Salvo engano, eu acho que não tem ninguém mais velho que eu. Eu tenho 47. Quem tem mais idade que eu aqui? Quantos anos você tem? 44. O aluno mais velho meu, que eu tenho experiência, passou 54. É policial rodoviário federal até hoje. O pessoal acha que ele é o mais antigo do mundo. Não é, é novo ainda. Não é porque já está um tempo. Não tem limite de idade. Passou uns caras aqui com 51 no último concurso. Esqueci o nome dele. Mas assim, você tem 44. Você é jovem, pô. Eu sou jovem. Eu estou saindo daqui, estou indo pra outro lugar pra fazer um monte de coisa nova. Por que vocês não podem fazer coisa nova? Então, eu vou deixar três lições pra vocês aqui bacana. Muito bacana. E outra, não é moral de cueca, não. O que é moral de cueca? O Rogério já deve ter falado pra vocês. É o sargento gordo que manda o soldado fazer flexão. Eu estive sentado, aonde vocês estão? Só que com menos condições do que vocês. Por quê? Porque na minha época, nem todos os professores eram bons. Sou do Rio, vim da academia do concurso. Eram 12 professores. Quatro era muito ruim, quatro era mais ou menos e quatro era bom. Você tinha que estudar um ano inteiro pra poder caçar os professores bons pra ter as matérias corretas. Não tinha internet, não tinha separação de matérias do jeito que tem, não tinha tudo picado. Hoje é uma sacanagem vocês não se dedicarem. Esse é o ponto um. É mais fácil pra vocês. Mas eu já estive sentado aí. Segundo ponto. É constância. Galera, todo dia fazendo a mesma coisa. Todo dia. Acorda amanhã. Mas já começa amanhã, pô. Começa amanhã. Comendo direito. Fazendo um cardio. Não faltando academia. Você acha que você não tem vitórias pessoais? Não, tem vitória pessoal. Ó, eu fiquei sexta. Eu fui pra quinta. Fui levar meu carro. Deixei meu carro lá. Ficou o da Tati. Fui de carro, mano. Porra, não tem como dirige tanto tempo. Fui com a Yasmin. Mas uma resenha com a minha filha, mano. Foi maneiro pra caramba. Assim, a viagem foi boa por causa da resenha. Mas foi ruim porque dirigir até São Paulo é foda. Mas eu vou. Não tem problema, não. Cheguei cansado. Na quinta-feira, um monte de coisa pra resolver. Sexta, sábado e domingo, tava estudando. Segunda, acordamos quatro e pouca pra pegar o avião pra chegar aqui. Na hora do almoço, eu fui treinar. E eu falei, pô, vou fazer o melhor treino que eu posso fazer, mano. Que eu vou brigar comigo. Porque eu brigo comigo. Eu não fico brigando com os outros. Não quero saber dos outros. Quero saber de mim, pô. O que que eu produzo, o que que eu faço. Fui lá e fiz. Entreguei. Aos 47 anos, cansado. E a maioria das pessoas falam que não precisavam fazer. Mas eu vou lá e faço. Então, a segunda dica é faça por você, pô. Às vezes você quer fazer pelo seu filho. Você quer fazer pela sua esposa. Você quer fazer por alguém até que já morreu. Mas não, faça por você. Que você fazendo por você, você faz por todo mundo. Concorda? Você faz por quem ama você. Agora, o terceiro ponto é fenomenal, galera. Para de ficar ouvindo quem não venceu. A pior merda é você ficar ouvindo gente que tá no entorno de vocês. Que não conquistaram absolutamente porra nenhuma. E que fica jogando vocês pra baixo. Eu não sei como é que um ser humano pode avaliar o outro, cara. Isso é um problema mental gravíssimo. O cara chega e fala, ah, eu acho que você não consegue passar. Vai tomar no cu, porra. Você tá jogando pra mim uma coisa que é uma incompetência sua. Você pode reparar que todo mundo que diz que você não consegue, é ele que é incompetente e não fez. Porque se você chegar pra um cara igual eu, que passou em 12 concursos, eu vou olhar pra você e vou falar o quê? Você consegue. Faz o teste. Para num posto da Polícia Rodoviária, um posto da Polícia Federal, ou na Receita Federal e pergunta pro auditor. Pra qualquer um. Ou dá pra passar, ele vai falar. Lógico, se você chegar pra um juiz, o juiz vai falar pra você. Se você chegar pro cara e falar assim, porra, doutor, eu tô estudando pra caramba. Pô, parabéns, será que eu consigo passar? O cara vai sair do pedestal que ele tá, ele vai descer e vai falar pra você o que ele fez. O cara se emociona, pô. O cara vai falar, não, o cara dá certo, sabe? Ele vai olhar pra um cara de 44 anos e vai falar pro cara, não, mano, faz uma faculdade de 5 anos. 48, 49, 46, 47, 48, 49, 50. Fica mais 3 anos fazendo prática. 53, médico pra juiz, você vai ganhar muito mais que o cara que entrou lá embaixo ganhando 10. Aí você vai falar, porra, mas 8 anos estudando? Pô, mas o médico não fica 6, depois não fica mais 3? Já fez conta? 7, 8, 9. Mais 2 de especialização, 11. Aí vocês ficam reclamando e um monte de gente reclama que o médico ganha bem. O médico ganha até menos que ganham. Eu tenho um amigo meu que é médico, lá de Minas. Tava reclamando do salário dele, falei, quanto você tá ganhando por mês? Ele, ah, mano, tá uma merda, já foi melhor. Eu falei, eu sei, mano, eu quero saber quanto você tá ganhando. Não, a clínica tá me consumindo. Eu falei, não, não, não. Eu quero saber quanto você ganha. Você, suas consultas, isso aí é as outras coisas da clínica. Faz as contas aí, depois você me manda. De reconhecimento. Ele olhou pra mim e falou, é, rapaz, até que atendendo eu tô ganhando mais ou menos. Falei, tá, quanto é? Ele, 110. Falei, legal. Não é que tá ruim, é você que é descontrolado. Não é que o ecossistema não te ajuda, é você que é um merda. No campo financeiro. No campo de desenvolvimento pessoal, que é o que você tá fazendo aqui, que é estudando, se você não passar com o pé é sua. Galera, ó, pra você que quer estudar e quer fazer diferença na sua vida, lembra, o caminho mais rápido pro céu é o atalho pro inferno. Então toda a facilidade que você crescer não funciona. E eu sou o cara, porque eu sei, porque eu passei por todo o processo e por toda a dor. Eu vou deixar pra você na descrição um curso gratuito pra que você possa mudar efetivamente a sua vida. Então clica lá, corre, porque a sua mudança de vida vem com a quantidade de esforço. E lembra, o seu futuro você constrói hoje. Como é que eu construo? Com a atitude. E a atitude e a oportunidade tá aparecendo aqui logo na descrição do curso. Alô, você!